Olá povo lindo! Tudo bem com vocês? E hoje eu trago para o canal a resenha de um perfume que é puro algodão doce, meus amores! Que é aqui o Curtidas de Humor da Natura. Eu quero falar todinho sobre ele, certinho? Mas antes, se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, deixe aquele like lindão, ative o sininho para receber as notificações, me ajude também na divulgação desse vídeo e me siga também no Instagram, meus amores, para ficar aí por dentro de tudo que rola aqui no canal, ok? Tudo certinho? Olha aqui a apresentação desse lindão maravilhoso. Olha o que ele diz aqui, tem like que a gente ama, meus amores! Esse like lindão que você deixa para mim, que eu sempre peço de coração para vocês deixarem aí, certinho? Eu amo esse like sim, de paixão! Olha que caixa maravilhosa, que caixa linda! Ele é uma Del Colônia, tem 75ml, meus amores! Curtidas de humor da Natura! Perfume maravilhoso! Perfume docinho! Cadê as formiguinhas aí? Olha que fraca, que garrafinha linda! Eu tenho várias outras garrafinhas dessa família aqui, dos irmãozinhos, dos parentinhos, unidos, certinho? Que garrafas lindas! Curtidas de humor! Olha para aqui, que cor maravilhosa! Está combinando com o meu esmalte! Ai, que coisa linda! Olha que curva maravilhosa! Aquela mulher poderosa, violão! Oh, que perfume maravilhoso! Vamos borrifar esse perfume maravilhoso? Vamos borrifar? Sintam daí, meus amores! Que eu sinto daqui! Que perfume! Ele é bem divertido! É um perfume até considerado aí, baladeiro! Perfume aí, bem licoroso! Estilo aquele licor de amoras negras, aí para deixar ele um pouco mais assim, noturno, meus amores! Certo? Ele tem uma nota de orquídea negra aí, maravilhosa! Juntamente com um toque amendoado! Que perfume maravilhoso! Que perfumaço! Certinho? Para deixar esse perfume mais amendoado! E ele tem também praliné, meus amores! Sim! Ele tem um praliné caramelizado, que tem aí aquele acorde de avelã, que deixa esse perfume amendoado! Mais reforçado esse acorde! Certinho? Você já sentiu aquele avelã, aquele avelã que parece, assim, aquele cheiro de avelã com amêndoas torradas! Você já sentiu esse cheiro? Você já sentiu? Uma vez eu comprei um pacote de biscoito, que ele era justamente assim, amêndoas com avelã! E parecia, assim, que era meio crocante, certo? Parecia que era meio torrado! Então, quando eu cheirei ali, eu senti aquele cheiro de amêndoas torradinho com avelã! Maravilhoso, certo? Ele tem amoras negras, certinho? Amoras negras! Ele tem framboesa, mandarina! Esse perfume, ele tem aquele toque de pimenta rosa, que a gente sente nos perfumes aí, da Natura! Maravilhoso! Pimenta rosa, certinho? Ele tem mandarina, ele tem aí heliotrópio, que deixa esse perfume mais abaunilhado, mais amendoado, maravilhoso! Eu sinto ele um pouco atalcado também, meus amores! Sério, sinto! Ele tem sândalo fava tonka, que é, assim, a nossa baunilha brasileira, certinho? E ele tem um cheiro aí, ele tem uma nota de etimotol, certo? Que deixa, assim, aquele cheirinho, certo? De algodão doce, meus amores! Eu lembro muito bem, quando a gente sempre vai, minha filha já é adolescente, mas desde criança, desde pequenininha, que ela ama algodão doce! Então, sempre quando a gente faz aquele passeio maravilhoso, a gente encontra mais quando vai pro zoológico, né? Aquele passeio, desde a entrada até o final, tem ali algodão doce, e ela sempre pede, é certo, é certo! Não tem pra onde correr, sempre pede algodão doce! E ali, quando a gente sempre compra, que eu pego aquele pedaço, né? Que eu vou degustar aquele algodão doce, eu sinto aquele cheirinho, né? Aquele cheiro, então a nota de etimotol, ele tem esse cheiro de algodão doce! É um perfume aí pra noites frescas, noites frias, um perfume doce maravilhoso, certinho pra formiguinhas aí, mas é um perfume doce, mas se você tem esse frasco maravilhoso, sinta-se à vontade, porque eu sou dessas, certo? A gente dá a dica, certo? Que é pra noites frias, mais amenas, mas se você tem, se joga, use quando você quiser usar, porque eu sou dessas, eu já falei com vocês, e eu uso quando eu quero usar, meus amores! Passa pra mais de oito horas aí, de fixação na minha pele, projeta aí pra duas horas e meia, brincando esse perfume maravilhoso, cheirinho de algodão doce, cadê as formiguinhas de plantão? Se joga, meus amores! E é isso que eu tenho pra falar pra vocês, sobre este perfume maravilhoso, certinho? E aqui fica mais um vídeo, feito com muito amor e carinho pra todos vocês, e eu deixo aquele beijão no coração de todos, e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!